Música Se perguntarmos hoje para qualquer trabalhador o que é a CIPA, com certeza ele vai saber responder. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA trabalha em cima da segurança do trabalhador, para que a gente tenha os equipamentos adequados para trabalhar e na prevenção, para não ocorrer acidentes com a gente. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, um grupo de pessoas que ficam para debater melhorias para a empresa com relação à segurança, para melhorar o nosso dia a dia na empresa. A primeira vez em que se falou sobre CIPA, ou seja, sobre as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho, foi em 1943, na CLT. Sua regulamentação ocorreu um ano depois, em 1944, mas infelizmente, durante muitos anos, ela existiu apenas no papel. A primeira grande mudança que iniciou o caminho para que as CIPAs representem hoje o maior patrimônio da segurança e saúde do trabalhador, só veio a ocorrer na década de 90. A primeira tentativa mais bem posta, mais bem trabalhada de revisão da norma, aconteceu em 1994, na gestão da doutora Raquel Rigotto, à frente da então Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. Essa norma, que chegou a ser ventilada pelo Ministério do Trabalho à época, não chegou a ser publicada. Só em 1996, quando nós tivemos a estruturação do modelo tripartite paritário, através da portaria 393, é que o grupo, o Ministério do Trabalho, entendeu que já tínhamos as condições políticas necessárias para pegar essa demanda e equacioná-la de forma que viesse a satisfazer todas as partes interessadas. Em 24 de maio de 1999, entrou em vigor a NR5, regulamentando o artigo 163 da CLT. Esta norma é fruto de um processo de negociação tripartite. Ou seja, as novas regras para funcionamento das comissões internas de prevenção de acidentes de trabalho, são resultado de um consenso entre trabalhadores, empregadores e governo. Essa nova CIPA é superimportante a partir do momento que ela tem toda uma estrutura e um papel que passa pela análise das condições de trabalho, pelo levantamento das condições de trabalho e pela negociação das melhorias das condições de trabalho. Não existia na norma anterior nenhum tipo de trabalho previsto para o CIPA, hoje não. Ele tem atividades ativas, passivas, atividades mesmo proativas. Ele traz o problema que está lá no âmbito da fábrica, no ambiente laboral, para uma mesa de negociação e negocia a melhoria das condições de trabalho. Esse espaço foi criado através dessa nova regulamentação e isso para nós foi muito interessante. A grande vantagem é que ela tem um processo de prevenção tremendamente eficiente. Então evitar acidentes, evitar doenças profissionais, traz resultados para a empresa, traz resultados para os trabalhadores e traz resultados para toda a sociedade brasileira. A NR5 inovou em várias de suas disposições, a começar por definir a CIPA e seu principal objetivo. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A organização, atribuições e funcionamento das comissões estão detalhadas em uma série de itens da NR5. As eleições e os mandatos, a elaboração e implementação dos planos de trabalho, as relações com o SESMIT, as funções de cada um de seus membros, as reuniões e decisões, entre outras disposições. Uma das novidades que ela apresenta é com relação ao treinamento dos membros das comissões, titulares e suplentes. Eles terão que participar de um curso preparatório de 20 horas, que contemple os riscos presentes nos seus ambientes de trabalho. O objetivo, claro, é treinar, capacitar esses trabalhadores, que vão estar sendo designados ou eleitos para a CIPA, a ter informações sobre segurança e saúde do trabalho. Quer dizer, eles têm que conhecer o ambiente, o risco que eles estão trabalhando, para poder atuar e ser um bom CIPER e a CIPA ter qualidade na sua atuação. Qual o conteúdo? Veja, isso está amarrado com esse conteúdo desse treinamento. É um treinamento obrigatório e o conteúdo é, primeiro, estudar os principais riscos dos processos de trabalho. Quer dizer, identificar dentro da empresa, dentro do local que ele trabalha, quais os riscos e quais os danos que esses riscos causam à saúde. A nova CIPA que está assumindo agora é o novo mapa de risco. Então vamos desenhar todas as... Uma das coisas que mudou com essa nova norma foi a mudança da estruturação da CIPA, usando um critério não mais de grau de risco, mas usando critério de similaridade. Não é mais adequado você trabalhar com essa gradação de risco 1, 2, 3 ou 4, qual que seja, porque isso quando foi criado e a mesma CIPA, quando ela foi criada, a primeira norma, ou a norma que nós fizemos no processo de revisão, ela foi criada no momento em que o mundo do trabalho era composto assim, o mercado era um mercado de grandes empresas e era um mercado de setor industrial. Então, logicamente, você tinha riscos um pouco mais conhecidos e você, naquele momento, identificava que setores que não fossem o setor industrial, que fosse, por exemplo, o setor de serviço e tal, não tivesse nenhum risco. Com a modernização, com o avanço tecnológico, com o processo de globalização em curso, esses setores começam a demonstrar hoje que eles têm inúmeros riscos diferenciados por algumas categorias ou por alguns tipos de atividades que se desenvolvem e que são riscos que naquela época não se identificavam. A NR5 é moderna na medida em que reconhece novas conformações empresariais, como no caso das empresas que terceirizam seus serviços. A prevenção tem que ocorrer em qualquer local de trabalho, independente se você trabalha num espaço seu ou se você trabalha num espaço do outro. O trabalhador é o mesmo, não existe uma diferença entre um trabalhador que trabalha numa empresa que contrata e naquela que é contratada. A empresa, por exemplo, que não tem um tamanho suficiente dentro do que estabelece na norma para se criar uma CIPA, para se eleger uma CIPA, está estabelecido que deve ter um designado. Quer dizer, a empresa tem que designar alguém que é responsável por desenvolver algumas ações ou desenvolver a política de prevenção de acidente de trabalho e doença profissional dentro do ambiente de trabalho. As medidas de proteção têm que valer tanto para os trabalhadores da contratada como para os trabalhadores da contratante. Quer dizer, todas estão expostas a diferentes tipos de riscos e não pode simplesmente eu ter uma política para um tipo de empresa que está ali naquele mesmo espaço e uma política para outra. Não, a política tem que estar integrada, tem que ter mecanismo em que eles trabalhem integrados, juntos, porque a defesa, a promoção da saúde do trabalhador não distingue se ele trabalha para uma empresa que contrata ou se ele trabalha para uma empresa contratante. A NR5 inovou também ao oferecer possibilidades a empregadores e trabalhadores de adequarem seus princípios às características diferenciadas dos diversos setores econômicos. No conjunto de todas as normas regulamentadoras que compõem a portaria 3214 do Ministério do Trabalho, a NR5 se distingue das demais pelo forte componente político que ela traz. Ela implica a organização do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Ela é a primeira instância de negociação de segurança de saúde na empresa. Por conta disso, é natural que haja muita dificuldade em elaborar uma norma que seja adequada a todos os ramos de atividade. E essa norma, ela fugiu da lógica legislativa tradicional, reagultou todas as empresas em outros grupos, mas tendo a lógica de uma similaridade de atividade e é uma norma que traz dentro dela a possibilidade da negociação. Ela tem algumas cláusulas que se diz pétreas, que são cláusulas constitucionais, que não podem ser alteradas. Algumas que, para serem alteradas, tem que acontecer em um ambiente tripartite, em um ambiente nacional, com assento, com a bancada de governo tendo assento. E algumas outras coisas, alguns outros posicionais da norma, podem ser alteradas em um ambiente bipartite. Isso dá à sociedade a possibilidade de, mediante um entendimento bipartite, adequar à norma as necessidades de cada tipo de atividade industrial ou na área de serviços. A NR5 reduz ainda as burocracias, tanto para as empresas, quanto para o Ministério do Trabalho e do Emprego. Os cursos de CIPA, agora, não necessitam mais do parecer da Delegacia Regional do Trabalho. No entanto, a nova NR5 institui o controle social no processo, exigindo o parecer oficial das próprias CIPAs sobre a qualidade do curso. Antes, nós tínhamos muitos documentos desnecessários sendo encaminhados ao Ministério do Trabalho. Muitos anexos que não tinham nenhuma análise sendo preenchida, encaminhada e empilhada. Então, antes, você tinha esse fluxo muito grande. Hoje, você não tem isso. Na realidade, você tem os documentos mais necessários, identificados pelas partes que realmente deveriam ter controle. Então, houve uma redução do número de documentos que deveriam ser entregues ao Ministério. E, portanto, houve um processo de desburocratizar. Quer dizer, aliviar este fluxo de documentos desnecessários que deveriam ser registrados no Ministério do Trabalho. Bom, então, lembrando a vocês, a nossa reunião está se encerrando e nós vamos levar alguns assuntos para serem discutidos com a nossa gerência, em vista dos assuntos discutidos aqui. Aproveito para agradecer a vocês por esse nosso índice zero de acidentes no trabalho, nos últimos dois anos. E eu queria aproveitar para pedir que vocês continuem empenhados para que nós repitamos esse índice para o próximo ano. A CIPA deve ser entendida como o primeiro espaço de negociação dentro da empresa. E é um espaço privilegiado, já que está dentro do próprio ambiente de trabalho. O importante é que seus membros, representantes dos trabalhadores e dos empregadores, possam efetivamente desenvolver ações necessárias à prevenção de acidentes e de doenças decorrentes do trabalho. Isso é o que todos esperamos. Obrigado. Obrigado.